E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de metrô, galera. Galera, lembrando, eu tô gravando diretão aqui, não tenho como falar nada ainda, nem agradecer ninguém que tá comentando aí, beleza? Vambora. Vambora continuar de onde a gente parou. A gente tinha que tomar cuidado com uma criatura chamada Librarian. Não olhar nos olhos dele, não atirar nele. Não sei qual que é essa criatura. Se ele vai aparecer ou não. Será que é aquele bicho ali? Será que é aquele bicho é um grandão ali, mano? Será que é ele mesmo? Eu tô com medo de descer ali e morrer. Mas vambora, mano. Ah, eu fiz uma enquete. Acho que isso foi ontem. Foi ontem. A enquete foi ontem. Eu tinha feito uma enquete no canal pra vocês escolherem em três jogos o que eu ia fazer live à noite aí, ó. Mas já foi. Tá, eu não posso olhar nos olhos dele. Ok. Eu não entendi, mano. Eu não entendi, galera. Tente sempre olhar nos olhos dele e não pode ficar num lugar só. Beleza. Eu pensei que fosse pra evitar o olhar com ele. Eu tinha me esquecido. Mas vamos lá. Tem que olhar nos olhos dele. Não pode ficar num lugar só. Cara, ele foi embora? Ele foi embora. Ele foi embora. Tem mais de um aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Beleza. Ele foi embora. Vai embora. Vai embora, bicho. Vai embora. Mano, eu vou morrer com esse bicho, cara. Meu Deus do céu. Ele não morre com um tiro de doce no cara. Morreu. Caramba. Ah. Tá, eu já entendi mais ou menos aqui. Eu não vou conseguir matar todos eles. Meu Deus do céu. Tem que ter muito cuidado aqui. Eu não vou conseguir matar todos. Mas eu vou ter que enfrentar, pelo menos, alguns aqui. Mas eu vou ter que enfrentar, pelo menos, alguns aqui. Ai. Mano. Mano, gramba, tomei um susto. Que pariu. Que pariu. Pronto, trocamos de mar. E melhor agora. Fudei, esse bicho me assustou, mano. Olha lá. Subiu. Porta não abre. Fiquei atrás dele. Deu autosave, galera. Nossa. Alguma coisa passou voando aqui. Bora. Fiquei. 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 Adá castle. Fiquei. da puta tentou me pegar ele ele é muito forte nossa o chão quebrou fiquei preso morri nossa por um segundo eu não morri não 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 eu não tive nem chance já fui atacado do nada não tive chance de me defender Parece que eu consegui Caramba, galera Arquivos, nossa, vai ter mais Ok Cara, a gente desceu mais A gente tá fudido aqui Tem grade aqui, pelo menos, né Putz, mas a grade não impede ele de me atacar Ah, meu Deus do céu Ah, esse aqui é o preto, cara Não, cara, o cara tá me atacando Mesmo assim Meu Deus do céu, cadê tu? Meu Deus do céu Desgraçado Caramba, mano Cara Criatura ferrada, mano Ah, não Cair no buraco 哎 é S voiceover Criatura, torHHHH Famílio Que pau Tchau 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 Beleza, ele tá preso. Olha que tudo indica, ele não consegue sair. Ai! Beleza, ele já foi embora. Ah, mano, foda. Ah, voltou, mano. Não, jogo. Não, 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 sobe, 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 sobe. Meu irmão. Vamos achar um caminho melhor aqui. Ai! Galera, você tem cura aqui. Qual que é o caminho? Acho que esse é o caminho. This is the way. Ih, tem um sapato aqui. Ai! Pera, esse é o caminho? Esse é o caminho, não é? Ou é pra cá? Não, é pra lá mesmo. É pro sapatinho. Bora. Nossa, aqui é muito maior. Vou dar uma olhada aqui. Tô descendo pro inferno, cara. Tá dormindo aquilo ali? Acho que ele tá dormindo. Eu desço aqui, mano. Vou acordar ele, mano. Vou dar uma olhada aqui. Nossa, mano. Não dá, não dá. Dorme aqui, cara. Me viu. Meu Deus, quanta munição, cara. Outro. A mão não vem do outro. Onde é que corre? Pra cá. Nossa senhora. Vai pra cá, está a manutenção. Tchau. Opoio. A Samu... Eu sei que a gente fosse atrair aquele ali também. Bora. Os arquivos são aqui. O que são? O que são? O que são? Nossa, mexeu tudo. Vambora. É aqui. O que a gente vai buscar aqui, hein? O que é? 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 Morre, maluco. Ai, tava aberta. Não acredito. Não acredito. Eu posso sair da biblioteca. Eu posso sair da biblioteca. É a minha estância. Beleza, galera. A gente recuperou o documento de I6. Que a gente veio buscar. Mas o Miller não voltou ainda. Sem a ajuda dele não tinha como sair da biblioteca. Vivo, né? Tudo dependia do documento e do Miller voltar. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Próximo vídeo a gente vai. Mais metrô, beleza? Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.